A 3D Realm entende de jogos de ação, desde os tempos de Apogee Software. As franquias Duke Nuke e Hofstein 3D estão aqui para exemplificar isso, mas fazia algum tempo que ela não tentava algo novo. Mas Max Penn nasceu de uma ideia brilhante dos produtores e desenvolvedora finlandesa Remedy Entertainment, claramente inspirado nos grandes filmes de Neo da década de 60 e 70. A história em quadrinhos barra pesada, também a história de detetives, a narrativa do game possui tudo que você pode imaginar de forte e intenso. Além de altas doses de violência, completando a excelente narrativa com um estilo único de jogo. A ação desenfreada e adrenalina pura do começo ao fim, além de efeitos especiais, a La Matrix havia nascido um clássico. Lançado em 23 de julho de 2001 para o PC, o jogo teve um sucesso considerável. Não demorou muito para que a Rockstar Games enxergasse o potencial do game e decidisse trazê-lo para os consoles. A Rockstar Toronto ficou responsável de fazer uma versão do jogo muito especial para ser lançado no final do mesmo ano, para a Playstation 2 e Xbox. Foi então que os jogadores do console puderam ter em mente uma nova referência entre os jogos de tiro em terceira pessoa, e o jogo veio para ficar em vez das listas principais de games do console de seu gênero. Max Payne recebeu um tratamento espetacular da parte sonora. Vamos começar falando pelo excelente trabalho de dublagem. Não só o dublador do Max, mas como todos os dubladores realizaram um trabalho excepcional, que deve ser muito também ao clima que o jogo proporciona. O belo trabalho com a escrita dos diálogos, as falas dos personagens, junto com a caracterização de tudo que acontece, a animalização de tudo que há no outdoor, digno de filme neó. Assim como o excesso de detalhes digno dos romances policiais, tudo que faz os diálogos desse jogo estejam entre os mais fantásticos desde o começo dos consoles de 128 bits, mesmo fora dos diálogos principais. As falas dos inimigos, dos personagens secundários, ou mesmo as vozes comuns que ouvimos na rádio ou televisão, foram todas bem feitas. As músicas também foram muito bem escolhidas e intercaladas por melodias sensacionais, com composições belíssimas e memoráveis. A maioria de atoria de casca ataca. Os efeitos sonoros também ficaram bacanas, desde o som dos tiros até explosões, o derrapalho de pneus, gemidos que morrem e alguns momentos mais dark do game. O jogo apela para sons aterrorizantes, como os estridentes, choro de bebês ou doloroso apelo de ajuda. E todos esses sons contribuem para incrementar ainda mais o sentimento que o jogo tenta passar, seja ele qual for. Não há de que reclamar. Max Payne aparenta ser como qualquer outro jogo de tiro em terceira pessoa, em quase todos os aspectos, até que o jogador aprenda a usar melhor o Bullet Time. Enquanto o jogador não usa o Bullet Time, ele irá considerar esse jogo como qualquer outro, sem nada de mais, até mesmo falho em diversos aspectos. Isso se deve ao fato que o jogo foi feito e pensado para ser usado com o Bullet Time. E menos que o jogador não se decida quando usá-lo de maneira correta, irá se frustrar muito com a falta de opções que o jogo lhe oferece. Afinal, tudo gira em torno do Bullet Time. E após algum tempo, o jogo começa a parecer impossível de prosseguir sem ele. E a grande sensação do jogo não é para menos, pois isso se trata de um recurso muito útil e muito legal de ser utilizado. Conforme a inteligência artificial vai se aprimorando e o número de inimigos aumenta, esse recurso se torna realmente indispensável. E é aí que o jogo se destaca dos desmais. Há algumas falhas aqui e ali, logicamente. A imprecisão da mira acaba atrapalhando também. Mas o que realmente me impede da nota máxima para a jogabilidade são os comandos de pulo. O pulo do jogo é medíocre. Se o jogo não exigisse desse comando, poderia ter passado batido. Mas não. Em diversos momentos, o jogo exige que tenhamos de saltar em buracos mortais. Cada cena em que o pulo tem que ser usado, logo passa a ser a pior parte do jogo inteiro. Até surgir a próxima parte de pulo é quando temos de passar uma fase inteira só saltando de um ponto a outro. E mais morrendo do que qualquer outra coisa, devido a imprecisão e a dificuldade e mobilidade do personagem. Esses males se tornam evidentes a níveis alarmantes. E foi uma mancada e tanto da Remedy Entertainment de ter estragado epicamente algo que tinha tudo para ser perfeito sem isso. A longevidade do jogo foi até levada em consideração pela Remedy Entertainment. Eles tentaram fazer um jogo durável, mas não usaram as ferramentas certas para isso. O jogo até é grande e tal, possui muitas e muitas fases. A versão de PS2 teve fases menores do que os outros consoles, porque a capacidade reduzida de armazenamento do console obrigava a dividir a fase inteira em duas ou três partes para a cabeça em download. E precisa de 15 a 18 horas para ser fechado. Poxa, 15 a 18 horas de jogo chega a ser louvável e bem maior do que a maioria dos grandes jogos de ação disponíveis no mercado hoje em dia. E isso não pode ser descartado. Para um jogo exclusivamente single player, o que faz o jogador querer continuar a jogá-lo, são os modos variados de jogo, extras, legais que tornam o jogo bem interessante. A Remedy incluiu novos modos de jogo. Tudo bem, novas dificuldades que incrementaram o desafio ainda mais. Inclusive, com o modo Time Trial, o New York Minute, que é só para os hardcore mesmo. Só que para por aí, o jogo não tem finais alternativos, extras, armas desbloqueáveis, mas, sei lá, qualquer coisa assim, isso faz com que o jogador tenha mais qualquer vontade de completar os modos mais difíceis. Porque não irá conseguir nada além disso. É uma pena. O jogo ainda herda da versão PC várias coisas legais, itens escondidos no cenário, easter eggs espalhados em pontos estratégicos, e que pode fazer com que o jogador jogue novamente para explorar mais as fases. Mas mesmo isso, em atrativo, não é tão atraente e convincente assim. Max Payne pertence a um dos gêneros mais batidos da história dos consoles. Desde a era 32-bits, se tem um gênero que não carece de títulos, são os jogos de tiro em terceira pessoa. Eles aparecem aos montes. Porém, para se destacar, nesse meio, é preciso de muito trabalho. Quando um game se destaca por questões isoladas, como Max Payne, é porque tem algo diferente dos demais mesmo. Quando digo que Max Payne é diferente, não é só pelo bullet time que estou falando. Pois isso, nem mesmo é tão inovador assim. É apenas um recurso inusitado. O que torna esse jogo diferente é sua atmosfera única, sua apresentação, sua aparência, seu estilo, seu poder narrativo, seus personagens, sua carga emocional embutida. Não tem como não se estabilizar e não deixar se levar pela ação e não viciar nas cenas cinematográficas e não ser colocado no lugar do sofrido Max. Poucos jogos irão fazer o jogador querer gritar, esbravejar, até mesmo falar para todo mundo sobre um jogo de videogame quanto esse. A sensação de tensão, de aflição passada pelo jogo é tão grande que chega a ser palpável. Quando se mistura todo esse trabalho de caracterização de enredo a um modo de narrar a história totalmente inusitada, com toques divinos de diversos modos extra-gay místicos, como filme Neon, romance policiais, histórias em quadrinhos, o sentimento que fica é que estamos diante de algo que não se vê em todos os dias. Jogos como Max Payne são bem difíceis de se encontrar, jogos que prendem pela história e pela emoção. E dentro do gênero de tiro em terceira pessoa, então, é ainda mais raro de se ver hoje em dia. Merece destaque por causa disso ou não. Tudo bem, o jogo em si não pode ser o cúmulo da originalidade, até bem batido, mas as ideias que originaram foram as mais criativas e inusitáveis possíveis. Max Payne faz o jogador passar por altos e baixos muito repetidamente. No começo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A ação frenética, vicia. O jogador se acostuma que tal forma de sair atirando em tudo que vê, ele gruda no controle e não quer mais sair. Aos poucos, o jogo vai se cansando, mas a inteligência artificial vai se aprimorando e vemos uma situação mais complicada, morrendo mais vezes do que o habitual e tendo de passar alguns sufocos em alguns chefões. Quando começamos a perceber que temos o mesmo de usar o Bullish Time, tudo volta a ser maravilhoso. Mas, depois do ciclo se recomeça, nas partes de ação, a diversão é inquestionável. Mas, as partes de plataforma do jogo em que temos que saltar buracos, passar por lasers, desviar de obstáculos, foram mal pensadas e estas estão entre as piores do jogo. Tem trechos, até capítulos inteiros do jogo que dão a impressão de serem totalmente dispensáveis. Há momentos de lucidez em que o jogador começa a querer sair logo de um lugar para pelo menos sentir se está avançando no jogo, de tanto fazer as mesmas coisas sempre. Pelo menos, a curva crescente de dificuldade deixa tudo sempre em alto nível. Enfim, em momentos dá vontade de reclamar o jogo ser frenético demais, mas os momentos em que o jogo deixa de ser frenético são tão chatos e ruins que dá vontade de voltar logo para o tiroteio e aí fica um ciclo vicioso de brinca com a expectativa do jogador. Passa-se um momento grandioso e épico para os momentos toscos e irritantes com tanta facilidade de chega a se duvidar se estamos jogando o mesmo jogo. A atmosfera perfeita e o clima de tensão do jogo salvam o game em vários momentos ruins. Também é preciso ressaltar o contexto do jogo é tão bom que consegue incentivar o jogador a querer sair logo de uma parte horrível porque ele sabe que depois vai ter um tiroteio emocionante ou uma cena de ação inesquecível e isso também merece ser dito fica difícil avaliar a diversão em um jogo desse porte mas quando se analisa friamente tudo pelo qual passou o game as boas lembranças se sobrepõe às ruins na maioria das vezes e talvez isso seja o mais importante se você curte bons jogos de ação mas aqueles de ação mesmo com muitos tiroteios cenas frenéticas e embates alucinantes de um homem contra verdadeiros exércitos onde quase não há chance de sair vitorioso então o jogo foi pensado para você nem pense duas vezes nesse caso mas se for esse fã inveterado de ação é preciso cautela antes de escolher esse jogo para jogar apesar de todos seus defeitos Max Payne é um dos melhores jogos de tiro em terceira pessoas lançado até então para o Playstation 2 Xbox e PC ainda não é o bastante para se chamar de clássico ou para valer a compra do videogame longe disso mas é um indício de que há muita coisa boa ainda está por vir a versão para o Playstation 2 é a mais fraca quando comparada com a versão de Xbox ou do PC mas ainda assim é um título que vale a pena adquirir por vários motivos já mencionados no decorrer dessa análise bom indo nessa não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal galera bora clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu falou fiquem com Deus até a próxima fui o é a B a a a this e a a a a a e a